Sente, cabalho. Já avisei que vai dar merda isso. Darão no trecho, hoje eu tô fazendo é... Cuiabá, Belo Horizonte. Uma linha que eu nunca fiz. De... Pro canal no YouTube. Acho que ninguém nunca fez. Tem a linha Porto Velho-Mantene e Porto Velho-Colatina. Eu tô no Porto Velho-Colatina hoje da Gontijo. Tô seguindo pra Belo Horizonte. O ônibus depois desce pra... Colatina e Vitória. É uma viagem tranquila. No ID Jovem, minha passagem custou 9 reais cobrando daqui de Peabá. Cobrando lá de... Cárceres é 3,60. Às vezes 2,90. Depende do local. A gente já conheceu o motorista, o Gonçalves. E... Agora tá embarcando as malas. A gente tá esperando dar horário. O ônibus, por enquanto, tá bem cheio. Olha o bagageiro. Olha o nível. Hum... O ônibus é lotado daqui pra Belo Horizonte. Espero que seja uma boa viagem. Curtou nossas viagens. Em comparação, a Gontijo faz essa linha Porto Velho-Colatina. As únicas concorrentes delas são... Tocatu, Águia Branca, Prete e Transbrasil. Até onde eu sei. A UTI Guanabara tem pretensão de fazer essa linha, mas por enquanto ela não existe. Vou filmando a viagem. Espero mostrar nossa viagem pra gente. Viagens de graça. Daru viajando. Sigam o canal. Dá um cházinho, Cláudio? Chá. Você vai sair no próximo vídeo aí. E aí, chofé, tudo bom? Bom, Gonçalo. Nosso chofé aqui que vai dirigindo com nós até um trecho aí na linha de Porto Velho-Colatina. Porto Velho-Colatina. Porto Velho-Colatina. Porto Velho-Colatina. Luiz Costa. Tocatu, Águia Branca. Maior-Colatina. Tocatu, Águia Branca. TAMÉU. Pedras e pedras caídas ao chão A verdade com voz de razão O final não pediu um refrão E os lunáticos disseram Quebrem as barreiras do infinito Me façam feliz, me mandem embora E na lesca Tirei no meu amor I'm sad and all, yeah I'm sad and all, yeah I gave her everything She took my heart and left me lonely I've been broken, heart's connected I won't fix, I'd rather wait I'm lost and I'm found But it's good to be in love I love when you're around But you know I hate when you leave I love something that's a fake I love you too I'm sad and you're never gonna let me know So sad and you're never trying to let me know I'm sad and all, yeah I'm sad and all, yeah Yeah I don't really care if you cry All the way you should have never let me know She said it's all the way she looked me in my eyes She said baby I am not afraid to Repito A mulher é a coisa mais maravilhosa do universo Por que demorou tanto tempo pra me dizer isso? Não, dona Clotilde, não permita Não, 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 não diga nada, seu madrudo Em momentos como este, o encanto pode se romper com apenas uma palavra Mas eu queria ter um dicionário todo Mostra, 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 mostra E eu fiquei com o chapéu São todas assim Começam ficando com o chapéu E acabam ficando com a carteira Veio que todo mundo morreu Acabou E o chapéu E o chapéu E o chapéu E o chapéu E o chapéu